Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo te trazer as últimas informações do Colorado, como por exemplo Igor Gomes que renovou o contrato, o Inter que tá meio que abortando a chance de trazer um atacante velocidade e até um outro lado da história, CBF dizendo nananina não, todo mundo já sabia da regra de não falar com o árbitro, pelo menos essa é a versão deles. Bom, a primeira situação é, o Inter anunciou oficialmente a renovação contratual de Igor Gomes, o zagueiro barra lateral direito, o Roger já disse que ele é zagueiro e por isso não quer improvisá-lo, renovou até dezembro de 2028, que significa pelo menos mais 3 anos e meio de contrato, ele tinha vínculo só até dezembro, estendeu por mais 3 anos e meio, tem só 23 anos, é um cara que quando jogou foi bem, pra mim em alguns momentos foi até melhor do que o Vitão e tem aquela situação de saber sair jogando e tudo mais, não é aquele zagueiro de imposição física que o Roger sempre quer e pede e tudo mais, mas é um cara muito interessante no elenco colorado, enfim, né, veio do Barcelona B, chegou a fazer uma partida no Barcelona principal e tal, enfim, o Inter ainda aposta nele, mas ele pode jogar nesse final de semana, os dois titulares, Roguel e Mercado estão suspensos e aí é Vitão e mais um, a dúvida é se Vitão e Robert Rennan ou Vitão e Igor Gomes, eu apostaria até no Vitão e Igor Gomes, motivo, o Robert Rennan e o Inter tá doido, um maluco, assim, mas querendo fazer uma negociação com ele, tá? Assim, ó, muito, muito, muito afim de fazer negócio pro Inter, chegar uma propostinha boa pro Zenit, que é o dono dele, o Inter ganha 4 milhões de euros, então pode ser um negócio, um cara que é reserva, que não deu conta do recado aqui, liberaria 350 mil da folha salarial e ainda a taxa de vitrine, mais um valor embutido pela saída do Ior Alberto viria para o estádio Ubera Rio. Bom, a janela ainda tá aberta, mas ela tem pouquíssimo tempo agora, tá? Assim, o Inter ainda olhou ou pensava lá atrás em um atacante de velocidade, essa missão tá praticamente abortada, eu me surpreenderia demais se viesse um atacante de velocidade, a direção tentou lá atrás, agora nos últimos dias até a gente requentou um pouquinho essa história, mas a verdade é que não deve vir, todo mundo tá falando que vão apostar no Wanderson e também no Wesley como os dois atacantes de velocidade, se precisar de outro meia ponta tem o Tabata, se precisar de outro jogador que jogue por ali pode ser até o Gabriel Carvalho, mas o Inter não tem opção de velocidade, talvez seja a hora do Roger dar uma buscada na base, porque não tem caras ponteiros, não tem mais ponteiros, né? Ah, daqui a pouco, sei lá, acontece, não é como aconteceu, o Inter perdeu dois zagueiros, né? Se perdeu os dois atacantes de velocidade não tem, vai ter que jogar com uma outra situação. Mas enfim, o mercado do Inter tá basicamente fechado, os dois que eu já trouxe aqui, que foram comprados, o Clayton, Sampaio, zagueiro, vem de Portugal por 7 milhões e meio, e o Brian Agui vem da Argentina por cerca de 8 milhões, eu tô traduzindo já pra reais. Nós estamos falando aí de quê? 15 milhões e meio, que o Inter dá numa atacada só nos dois últimos reforços. Dois assuntos aqui que ainda tem a ver com o mercado, antes da gente mudar, o PV, Paulo Vitor, lateral esquerdo tá de volta ao Inter, mas não vai ficar, ele foi devolvido pelo Ceará, até isso que ele vá pra Portugal, pra um time pequeno de Portugal. E o Willian, não é bem um mercado, mas é só uma curiosidade, o Willian, lateral direito, que se ofereceu demais pra vir aqui jogar no Internacional, quando acabou seu contrato na Alemanha, ele voltava, se recuperava ainda de cirurgias no joelho, mas já tava apto, já tava recuperado, quis, quis, quis assinar com o Inter, o Inter não quis, achou que não valia a pena a aposta, o quê? Um ano e meio, dois, depois ele vai lá via cruzeiro e consegue uma convocação pra seleção brasileira. Sim, o Ian Couto foi cortado e o Dorival Júnior chamou ele pra colocá-lo na seleção brasileira. O Willian chegou lá e mostrou que tá recuperado, tá jogando super bem no cruzeiro de Belo Horizonte, chegou na seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior. Bom, mas enfim, o Inter meio que fecha essa janela. Essa janela de transferências, ela tem um indicativo pra gente, nos últimos dias, precisou o Inter ir até Buenos Aires, fazer a contratação do Brian Aguirre, pra ter toda a negociação lá com o Lanús e tudo mais, né? Não foi o presidente. Diferente em outros momentos, que era o próprio presidente que tomava a frente e tal, o presidente ia lá, eu sei que era um jogador de uma menor importância em relação, sei lá, Borré, Aranjas e tal, mas foram dois dirigentes. O Caco Sobrinho, que é Ricardo Caco Sobrinho, que é o gerente de mercado do Capa, do Inter, e também o Felipe Telegrave, que viajaram pra Buenos Aires. O presidente ficou um pouco mais no bastidor. Essa é uma informação relevante, por quê? A gente já tem falado, a gente vem falando já há um tempo aqui, o presidente tá trabalhando, tá organizando as coisas pra ele ficar um pouco mais no bastidor. O Bisol tá aparecendo, o José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol, tá dando entrevista, o D'Alessandro tá trabalhando no vestiário, aí tem os dois dirigentes que agora fecharam a contratação, tem um novo diretor executivo, coisa que nem tinha. Nesta, mais uma das cartadas, das tentativas do presidente, que sempre foi aqui, pra lá e tal, sempre tem uma grande mudança no Inter, mas dessa vez tem mais gente trabalhando e o presidente com um protagonismo um pouco menor, claro, que é ele que comanda, é ele que manda, mas não tá aparecendo tanto no front das situações. É uma estratégia, talvez seja certa, não sei, a gente vai ter que esperar pra ver, mas é mais uma tentativa do Inter de reorganizar as coisas. Gente, olha só, Diorio Vasconcelos, repórter da Rádio Gaúcho, na verdade comentarista, apretador, até se entendeu, o cara da arbitragem da Gaúcha fez um contato com a CBF pedindo explicações sobre as acusações ou sobre as situações faladas pelo Inter na última entrevista, que recebeu e-mail comunicando sobre essa questão da arbitragem, da mudança da postura do capitão apenas três horas antes do jogo e tudo mais. A gente até mostrou aqui parte do documento que a FIFA mandou e tal, tá tudo vazado já. O Diorio recebeu uma informação diferente lá na CBF e eu quero aqui registrar que ele conseguiu essa informação. Primeiro, a CBF garante que no Congresso Técnico, realizado com todos os presidentes antes do Campeonato Brasileiro começar, já tinha orientado que isso aconteceria. Então, nenhum clube foi pego de surpresa. Mas, que numa reunião antes ainda do Campeonato começar, foi feita uma reunião com todos os capitães de todas as equipes e isso foi alertado que iria ser colocado em prática. que a partir dos últimos episódios de arbitragem foi feita uma reunião que aconteceria toda segunda-feira que era da CBF com os representantes dos 20 clubes da Série A para avaliar todos os pontos positivos e negativos da arbitragem no Brasil e na última segunda-feira só o Juventude do Rio Grande do Sul participou dessa reunião virtual. Grêmio e Inter não plugaram com representantes e aí eles estão dizendo ó, nessa reunião nós também tratamos sobre esse tema que ia valer a partir de agora e os caras não estavam. Então a CBF está dizendo não, 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 não não tem essa história de que ah, foram pegos desprevenidos ó, foram ninguém sabia não o e-mail foi mandado naquele dia mas já estava sendo avisado há muito tempo é uma outra versão é uma outra informação eu vou dizer qual que está certa não, eu não tenho o Inter está dizendo não, não o e-mail foi claro a partir de hoje será assim e a CBF está meio que numa dúvida dizendo ó, desde o começo do campeonato era assim e pelo menos dizendo desde o começo do campeonato a gente avisaria estava avisando que iríamos implantar esta situação que é pedido da FIFA para a CBF na verdade para todos tu olhar os campeonatos europeus está valendo essa regra alguns conseguem adaptar conseguem implementar bem outros os jogadores não respeitam tanto e tal é um pouco também um tipo aqui mas enfim está aqui o outro ponto dessa história para tu ficar bem informado beleza? bom já pagou teu IPVA licenciamento, multa está tudo certinho se tu não pagou chama a galera da Zappay esse aplicativo aqui na descrição no primeiro comentário tu pode baixar ele ele é grátis para tu fazer as consultas necessárias coloca a placa lá do teu veículo e tu vê quanto tu está devendo para o governo se quiser eles são parceiros do Detran e podem fazer pagamentos até 12 vezes no cartão tu vai pagar isso tu vai pagar é como se for no Detran entra a vista mas daí tu parcela com eles em 12 vezes no cartão de crédito aproveita e usa o meu código do JB Filho 20 e ganha 20% de desconto via Zappay beleza? pode confiar é bem bacana porque aí tu quita o teu débito fica com tudo certinho não tem problemas para se for o caso te pararem numa blitz tu não vai palpitar aquele coração porque está devendo alguma coisa para os caras beleza? se inscreve no canal assina a notificação deixa teu like comenta aqui embaixo para ver mais vídeos